Já está em funcionamento o VLT Carioca, o veículo leve sobre trilhos. O primeiro trecho em funcionamento liga a Praça Mauá ao aeroporto Santos do Monca, a gente tem mais ou menos 3 quilômetros, que deve durar aí uma média de 20, 25 quilômetros. E muita gente veio conhecer o bondinho elétrico, o mais novo bondinho da cidade. Olha como está cheio! Esse vagão ao meu lado aqui, eu estou com o Sr. Francisco, que trabalha aqui no centro. O que o Sr. já achou desse primeiro contato com o VLT? A ideia é boa, né? E estamos precisando realmente de um veículo desse aqui no centro, tirar todo o transporte pensado aqui do centro, para que se aproveite bem o centro cultural do Rio de Janeiro e nunca foi explorado. Então, essa ideia é um mês que está sendo muito boa, né? Obrigada, Francisco! E estou de parabéns! Obrigada! Bem, nesse primeiro mês não será cobrada a tarifa e o VLT vai funcionar apenas entre meio-dia e três da tarde, justamente para o trânsito ter uma adaptação gradual, pedestres, carros, ônibus, se acostumarem aí com os bondinhos do VLT. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.